O Senhor esteja no nosso mundo, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor do Lucas, amém, 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 amém. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para o Evangelho, e alegraram-se com ela. No oitavo dia, foram-se consenhar o menino, e queriam dar o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse, não, Ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias veio à matrícula e lhe escreveu, João é o seu nome, e todos ficavam ativados. No mesmo instante, a boca de Zacarias saiu, sua língua se soltou, e ele começou a dompar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com ele, e a notícia espanhola se encontrou da região, ponta e rosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia, ficaram pensando. O que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Ainda não está. Ainda não está. Ainda não está. O que virou a ser este menino? Ainda não está.